Sangue de Gaúcho Velho sangue de Bravô Bom dia Gaúchos e Gaúchos de todas as querências Estamos iniciando mais um programa Programa de TV Sangue de Gaúcho Que vai ao ar pela TV Erichim Também pelo TV Sangue de Gaúcho Que é o nosso canal no Youtube E pelas redes sociais Sangue de Gaúcho Quero agradecer a você que todo domingo Ou que durante a semana Tira um tempinho para assistir o nosso programa Fizemos uma turnê pela fronteira oeste Pelas missões Gravamos programas em São Borja Com os Angueras lá no Museu dos Angueras E também na Fazenda Cerro do Cabrito Seu Noé Teixeira Onde estamos agora E tivemos aí a participação especial Do Luiz Fernando Visbisque Que é de Maringá E que está mais uma vez se fazendo presente Ele que é um novo talento Da Gaita Gaúcha Ele que toca muito bem É lá da Zadipitanga Hoje mora em Maringá E eu quero agradecer a ele Por estar conosco Gravou aqui Na Fazenda Cerro do Cabrito E também em São Borja Seja bem-vindo no programa Obrigado por estar conosco Eu quero agradecer ao Noé Teixeira E ao Ismael Culiac Por esse presente Aqui ó O chapéu Eita Então vamos lá Qual é a música? Vou tocar O Bugiu do Velho Duca Vamos ver O Bugiu do Velho Duca Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Amém. 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 Deixando o batido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Nós estamos inseridos na comunidade de Erechim há mais de 35 anos Nós temos hoje mais de 500 colaboradores que fazem parte da empresa Plax Metal E nós temos orgulho de fazer parte da história de Erechim Nós da família Plax Metal temos orgulho de fazer parte da história de Erechim Parabéns pelos seus 104 anos Há mais de 20 anos no mercado Com suas amplas instalações em Erechim, Rio Grande do Sul Raça Campeira, a encilha completa para o seu cavalo A pilxa para peões e prendas desde o recém-nascido ao Chiru Fábrica própria de botas, botinas e chinelos campeiros Belíssimos tapetes em couro, artigos para presente Creme e graxo, garantia de vida longa para artigos em couro Raça Campeira, qualidade e tradição, vem pra Cate Aprendemos desde cedo o valor da tradição Nossos pais mostram o caminho O chimarrão bem selado, a música e a dança Representam o amor e o respeito pelas coisas da nossa terra Que possamos continuar esse legado Passando nossa cultura de pai para filho Uma homenagem do Grupo Master a todos os gaúchos Grupo Master, gaúcho igual a você Música Música Legenda por Sônia Ruberti